Olá, meus amigos em todo o Brasil. Olá, você nos acompanhando através do nosso canal no YouTube Giripoca da Positiva, no canal dos nossos parceiros, espalhado pelo Brasil através do canal Márcio Ribeiro Vlog, lá em São José dos Campos, São Paulo, também através do canal Tubal do Vale, na Bahia. Um abraço a todos os baianos. Um abraço, pessoal, no Piauí, nos acompanhando também através do canal do amigo Raimundo José, Visão 360. Um abraço aí a todos. Um abraço também para o pessoal nos acompanhando em Rondônia, através do canal Ponta do Abunan, do amigo David Becker, espalhado por todo o Brasil, uma rede aqui, os nossos parceiros levando e mostrando o que está acontecendo pelo Brasil afora, as obras do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Nós estamos falando aqui diretamente de São Geraldo Araguaia, no estado do Pará, divisa do Pará com o Tocantins, mostrando para você as imagens aéreas aí da construção da ponte do Rio Araguaia. Nós estamos falando aqui do lado do Pará, tá? As obras estão bem avançadas também aqui pelo lado do Pará. Você está vendo aí que já estão finalizando a concretagem dos pilares aqui do lado do Pará também, né? Ultimamente tem avançado muito os trabalhos aqui do lado do Pará. É mais uma obra do governo presidente Jair Messias Bolsonaro. Olha a equipe aí trabalhando com o consórcio chambial hoje sábado, finalzão de semana. E você ligado com a gente aqui no nosso canal Giripoca da Positiva, espalhado por todo o Brasil. Você está vendo imagens aéreas, aqui já estão prontos os pilares e a equipe começou a trabalhar na escavação, já fora da água, no seco, é onde estão fazendo aí a escavação para que possa ser feito as estacas e os pilares do apoio de número 3, tá? Aqui ó, é onde é a BR 153. A ponte, ela vai sair o final dela, o início, né? Com aterro bem nessa curva aí que você viu, tá? Voltamos aqui para as imagens, aqui onde está sendo feita a escavação do apoio de número 3. O pessoal trabalhando hoje sábado, você está vendo aí a máquina, tá? Os operários fazendo a escavação para que possa ser feito aí o apoio de número 3, os pilares de número 3 aqui no lado seco, aqui do lado do Pará. Lá no lado do Tocantins, as obras estão bem adiantadas, iniciou por lá em 2020, em abril, né? E lá por lá já está colocando a Virga, a Virgota, a Laje, os trabalhos por lá estão bem avançados. Você já viu outros vídeos aí no nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no nosso canal aqui, Giripoca da Positiva, levando informações para você em todo o Brasil sobre a construção da ponte do Rio Araguaia. Divisa do Pará com Tocantins.